Olá a todos, bem-vindos aqui ao meu canal. Eu hoje quero falar de um tema muito importante na nossa atividade, que é partilha de negócio. Uma das grandes mais-valias ao trabalharmos em exclusividade é realmente a possibilidade de partilharmos o negócio, o nosso negócio e a nossa angariação, com todos os agentes imobiliários que nos for possível. Uma das grandes vantagens que nós temos ao trabalharmos em regime de exclusividade é efetivamente promovermos a partilha de negócio junto dos nossos colegas. Vamos refletir na seguinte situação, eu angaria um imóvel, coloco no site da minha agência e está a partir de agora disponível para que qualquer colega me ajude a vender o imóvel apresentando o comprador. Achas que é isto que o cliente espera de nós ou um pouco mais? Repara, trabalhar em regime de exclusividade é ir à procura, essa é a essência da exclusividade. A partir do momento em que eu angaria o imóvel, a minha missão é encontrar o comprador o mais rápido possível e para isso eu tenho que ir à procura. Ora, se eu tenho que ir à procura eu não posso ficar à espera que o colega, algum colega me telefone para marcar visita. Então o que é que eu devo fazer? Primeiro, assim que eu angariar o imóvel vou fazer uma lista das imobiliárias, de todas as imobiliárias que existem ali à volta do imóvel que acabei de angariar. Então a partir daqui o que eu devo fazer é fomentar a apresentação do comprador por parte dos colegas, como? Falando com eles diretamente. Eu entendo que às vezes não é possível devido à alzafama do nosso dia-a-dia e ainda bem que assim é. No entanto temos também a ferramenta do WhatsApp, por exemplo, para contactarmos esses colegas. Colega, acabei de angariar um imóvel aqui nesta zona que eu sei que também trabalhas e gostaria muito de contar com a tua ajuda para me apresentares o comprador. Eu posso-te pedir essa atenção? Se tiveres algum comprador que esteja interessado num imóvel com estas características, posso-te pedir para te lembrares do meu imóvel? Sabes o que é que vai acontecer se algum colega tiver um comprador que anda à procura de um imóvel com as características da minha angariação? Eu vou ter muito mais possibilidade de ser contactada do que outro profissional qualquer. A possibilidade de eu ser a primeira a ser contactada é enorme, porque o colega não conhece os outros agentes imobiliários. Os outros agentes imobiliários possivelmente não fizeram este trabalho. Portanto, para ele é mais um colega. Se tu te des ao trabalho de fomentar estas partilhas de negócio, sendo proactivo, tendo esta iniciativa, não estando à espera de ser contactado, quem trabalha em exclusividade não está à espera de nada, vai à procura de tudo. Esse é o meu lema. Eu vou repetir. Quem trabalha em exclusividade não espera nada, vai à procura de tudo, de todas as soluções, de todas as oportunidades para conseguir concretizar o objetivo do nosso cliente, que é vender o imóvel. E eu garanto que se tu tiveres toda esta proactividade durante o teu dia-a-dia enquanto agente imobiliário, vais fechar muito mais vendas. Nós adoramos fazer negócio com gente de quem gostamos, com gente com quem nós criamos conexão. É assim. É assim com todos nós. Então aqui a mensagem é esta. Se queres fomentar mais negócios, se queres concretizar mais vendas, tenha esta proactividade em relação à partilha de negócio. Contacta os teus colegas, vende o teu bom nome, o teu serviço, trabalha o teu marketing pessoal junto dos colegas para que eles tenham gosto em fazer estas partilhas contigo. Bons negócios e até ao próximo vídeo.